E aí, DJ Marcos Valievo, manda pra elas, vai! Pode no pelo, pode no pelo, pode no我有 Disse que ta revoltado e hoje não vai dar pra mim ... Então quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho Quer saber? Faz assim Mama meu pau todinho Quer saber? Faz assim Mama meu pau todinho Só eu, eu e ela Nós dois aqui brisando Mami bom pêne Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Isalo, 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 cabelo já monto Assim eu tô gostando Fumando e bebendo Bebendo e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando E aí, DJ Marcos Valierros Manda pra elas, vai! Peralho, eu tô sem cabezinha Caralho, ela fode no pelo Peralho, eu tô sem cabezinha Caralho, ela fode no pelo Fode no pelo, fode no pelo Disse que tá revoltado e hoje não vai dar pra mim Vai dar pra mim Então, quer saber, faz assim Mama meu pau todinho Quer saber, faz assim Mama meu pau todinho Quer saber? Faz assim, mama meu pau todinho Só eu, eu e ela, nós dois aqui brisando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo, bebendo e fumando Sal, 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 saluca, brisa, moda Assim eu tô gostando E aí, DJ Marcos, manda pra ela, João Fumando e bebendo, bebendo e fumando Fumando e bebendo